As pessoas vivem aplicando pequenos golpes na gente, né? Pode ser um golpe de, por exemplo, o cara vende umas fechaduras com defeito, vende um produto ruim, um piano que não presta, né? Mas isso é constantemente, cara. Não, então, mas é a mesma... foi isso que eu quis dizer, às vezes, sempre ter um cara que ele vai ter mais experiência, né? Ah, sim, vai dominar. E você quer ouvir uma experiência grande gravada em áudio? Vamos, vamos ouvir, vamos ouvir. Você conhece o Linha de Ruído Branco? Como? Linha de Ruído Branco. O Ruído Branco, sim. O que que é? Perfeito. Com todas as frequências ao mesmo tempo. Você conhece, eu registro ela na sua mente. Sim. Não, não, não. Não sei. Não, você tem alguma coisa. Registra ela. Não, eu precisaria... Eu só sei ser Ruído Branco se eu ver... Eu vou te mostrar o Ruído Branco. O analisador de espectro. Ah, tá bom. Ah, eu tenho certeza. Ó, escuta isso. Põe no microfone. Você não vai... Bom, ó, presta atenção. Isso foi gravado na sala de casa. Escuta o Ruído Branco. Isola e escuta o que tá por cima. Põe nesse mic que a gente ouve. Não, coloca no teu ouvido que eu já mostrei. Dá um play. Dá só um play. E coloca no teu ouvido. Você pegou? Isola o ruído. Você vai escutar um... É, não. Tem uma frase lá. Perfeito. É... Não entendi. Eu não entendi o que que tá falando. Não vai entender. Isso é uma vibração gravada pelo microfone. Mas parece uma voz. Você que entende de áudio... Você pegou uma... Uma rosa do além. Limpar isso aí? Foi gravado. Isso aqui não dá pra limpar. Porque eu vou poluir, na verdade. Eu vou criar um som estranho. Mas você tacar um monte de equalizador lá cortando, não dá pra isolar mais essa... Eu tentei com noise reduction e tudo mais, mas gera um outro efeito. Ó essa outra aqui. Pegou um... Parece que falou vinheteiro nessa porra. Juro por Deus. Ele tá escutando demais. Ó, ó. Vinheteiro que não foi. Tudo bem. Falou vinheteiro, caralho. Falou vinheteiro. Escuta. Ele mandou um recado pro vinheteiro. Não tô zoando. Eu falei, vamos no flor. Ele falou vinheteiro. Eita porra. Você é foda. Falou vinheteiro. Falou vinheteiro. Falou. Tô falando... Eu gravei ontem, antes de vir pra cá. E eu falei, aonde que eu vou? Ela falou, vinheteiro. Foi vinheteiro? Eu tô certeza que falou isso. Muito bom. Ô, ô, ô. Abandona aqui o negócio e vem ouvir, ô Vitão. Ô Vitão. Ô Vitão. Por favor. Vitão. Fecha no... Fecha no spook ali. Eu juro que tá falando isso. Tá falando vinheteiro. Escuta o negócio. Olha o celular dele. Só dá um play aqui. Só dá um play. Dá um play no ouvido e no coiso, pra galera ouvir também. Aí. Vinheteiro? É vinheteiro. Hã? O vinheteiro faz sucesso no mundo espiritual e ele não sabe. Ele não sabe. Vamos falar sobre isso que é... Não, vamos falar disso. É, mas o que que é isso? Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é Electric Voice Phenomenon. É um fenômeno de voz gravado. É um termo genérico pra tudo que é uma manifestação espiritual gravado por áudio captado por som, por vibração. Isso acontece nos Estados Unidos e eu trouxe pro Brasil essa ideia gravando na minha casa. Então vamos lá. Vou usar uma técnica budista pra atrair energias de um lugar. Orfanato de Baltimore. Um dos maiores orfanatos dos Estados Unidos com crimes de violência sexual contra crianças, abuso infantil, torturas. O orfanato tá parado, embargado, o lugar ficou fechado, as crianças tiveram que sair e tudo mais e a estrutura ainda tá lá. Isso foi em 2000, 2000 e pouco. Eu vi o vídeo, me tocou muito o coração. Eu vi a energia das crianças, eu falei, cara, isso não pode continuar dessa maneira. Eu falei, eu vou trazer pra casa essas energias e mostrar pra vocês o que acontece quando a gente faz maldade sobre as pessoas. A Dani, ela vai pra casa da mãe dela, eu fico sozinho em casa. Eu falo, agora a casa é minha, né? Bota a coiaquidoma de Tom Cruise. Não. Dançando na sala. Não. Eu falo, agora eu vou atrair essas energias pra minha casa e vou fazer com que essas energias, num processo budista, sejam encaminhadas. Só que eu deixo um dia aquela energia. Uso microfones cardioide, direcional, homidirecional, microfones com uma puta qualidade show, que tratam essa frequência, captam esses sons. Alguns são digitais, outros são analógicos, mas eu, cara, microfone a sala toda. Beleza. Atraio essas energias, faço uma prática pra deixá-las numa proteção e fica lá. E o microfone fica cozinhando a noite toda. Mandei esse áudio pra um engenheiro de áudio da Noruega. Mas tem que ouvir? Não. Tem que ficar ouvindo esse ruído branco? Ou ele caça pelo espectro? Pelo espectro da onda. Ele vai direto ao espectro, ele não pega o ruído. Então, o que que acontece? Ele é um amigo meu, que é o Célio Barros. Ele tá morando na Noruega, ele é um puta cara ferrado. Você solta um pum do lado dele e ele fala si bemol menor. Você fala, caralho, velho. O ouvido absoluto papeio do foda. E é uma maldade soltar pum. Uma maldade se falou de gente que faz maldade. É só pra mostrar o ouvido absoluto do cara, entendeu? O cara é muito bom. Aí ele faz a restauração de áudios. Aí ele me mostrou, ele me ligou falando, abre teu Skype e eu vou te mostrar uma coisa que você não percebeu. Mandei, foram tipo quatro horas de gravação, material bruto pro cara. Aí ele entra nesse software. Em um Wave, é? Em um Wave. Judiei do Dropbox do cara. Aí ele mostra o espectro. Aí ele fala, grava o que eu vou te falar. Liguei a gravação de câmera. Aí ele mostra o espectro. Ele falou, vou girar a onda, coisa que você nunca viu. Você vê a Wave como a gente vê bunda em qualquer edição de programa lá e tal. De repente ele gira e mostra por cor. Ah, o analisador de espectro colorido? É. Isso é difícil, hein? Isso é engenharia de áudio avançado, hein? Aí eu gostei. É. E aí pela cor, porque ele vê a intensidade do áudio. E ele fala, o ruído branco tá tudo vermelho aqui, pequenininho. Não me interessa esse lixo. Aí ele, pum, tira. Falei, pô, me ensina essa mágica, cara. Eu te ensino a do dedão e você me ensina, entendeu? Aí, beleza. Aí ele foi mostrando. Ele falou, cara, eu sou cético. Não acredito em nada disso. Mas tem alguém que acreditou em você. Falei, quem? O programa. Ele chegou pro software, ele escreveu. Voice Female. Pum. O programa começou a rastrear tudo que seja equiparado a uma voz humana feminina. Pum. Pegou. Ele tirou, isolou, ampliou. Falou, tinha uma mulher na sua sala. Falei, eu tava em casa sozinho. Falei, eu sei disso. Isso me incomoda. Eu não acredito. Mas o meu software identificou uma voz feminina na sala. Aí você escuta a voz. Fazendo os puta ruído. Ele falou, cara, eu tirei tudo. É só o som real da voz da mulher. Eu gravei, publiquei isso no canal. E ele vai mostrando. Ele fala, isso aqui não é humano. Isso aqui não é humano. Isso aqui já é um carro na rua. Isso aqui é um cachorro latindo a cinco quadras da sua casa. Cinco quadras. Isso aqui é um carro passando na rua. Você escuta diminuindo. Ele pegou tudo. E ele ainda pegou um detalhe que eu não tinha mostrado no vídeo. que eu tropecei na tomada antes de sair da sala. Ele falou, ó. Aqui teve alguém que pisou na fonte de energia e ainda falou, filho da puta, bem baixinho. Eu falei, não sei. Não sei quem foi. Eu fui pra trás e eu tropecei na fonte. Eu falei, filho da puta. Eu falei, espero não ter gravado no áudio. E ele falou, alguém xingou a tomada aqui. Eu falei, é, não sei. E aí ele mostrou. Ele falou, cara, pela engenharia de áudio, o software concorda contigo.